Muitos artistas, mas muitos mesmo, escreveram, pintaram, compuseram música baseada na ideia de Inferno de Dante. Então, todo o nosso imaginário de Inferno vem dessa obra. E o Dante dividiu o Inferno, aqui está a representação do Inferno de Dante, então aqui em cima está a terra, a camada ali, você vê aqui ainda tem umas árvorezinhas, e aí tem a entrada do Inferno, e cada degrau que você desce, é quanto mais o seu pecado, mais degrau você desce. Então, assim, primeiro seria o limbo, depois o segundo, a luxúria, depois o da gula, depois a ganância. O limbo é aqueles que nem sabiam da existência, são os que estão antes de Jesus, por exemplo. Nem sabiam da existência de Jesus, então eles estão ali no limbo. Aristóteles, Platão, ele usa realmente pessoas que viveram. E aí ele vai seguindo, luxúria, gula, ganância, ira. Aí a partir da heresia a coisa fica grave, porque a heresia já é um pecado consciente. Então a heresia, violência, fraude, a traição, ele põe a traição por último, como o pior dos pecados. Então a heresia, violência, fraude, a traição, ele põe a traição por último, como o pior dos pecados. Então a heresia, violência, fraude, a traição, ele põe a traição por último, como o pior dos pecados.